Nosso programa Voz e Riqueza da Terra hoje traz com certeza com muita alegria esses homens Gildasio Mendes, Ozaí Nascimento e Valdeci Quaresma, Antunes Quaresma, nome do Zico Valdeci Quaresma, o cara, né, Sôzaí, o cara do Aconteceu O cara que esteve junto na educação com o Paranispa, da primeira turma de Teixeira de Freitas a ser formada O cara que foi o interlocutor dos maiores artistas de Teixeira de Freitas Promotor também dos grandes festivais, consequentemente, Valdeci Quaresma, manda ver, pode enaltecer Valeu, pai, obrigado mais uma vez por ter que usar Lembrando aqui, além da primeira turma de formandos que saiu em Teixeira de Freitas Eu era professor deles, eu fui professor lá do Amo Galvão No tempo da professora, da diretora Cecília Cairi, né, Ozaí Irmã Tereza, depois Irmã Tereza E eu fui professor naquele tempo, da primeira turma de formandos de Teixeira de Freitas Participamos de, como já disse, para resumir, de tudo que existiu em Teixeira Que foi que alavancou Teixeira, disposição de vaquejada, de política, de formandos com o lado cultural de festa, fundação de Jacarandá, nós participamos, fundação, por exemplo, para criação na época do SICORB Pela reunião lá na CEPAC, para criação do SICORB, plantação do SICORB e Teixeira de Freitas Eu participei, nós participamos de tudo que deu início a Teixeira de Freitas, graças a Deus, nós participamos de 74 pra cá As eleições lá na CEPAC, né? Exatamente, exatamente, lá na CEPAC, era a área da cooperativa, onde é a CEPAC, o Jacarandá, onde é o condomínio da Bahia Sul Aqui tudo era a área da cooperativa, dali até o Parque Exposição Então nós acompanhamos realmente os primeiros passos de Teixeira de Freitas, para resumir E vocês também participaram do Rotary Clube, né? Realmente o que fez? Fala, Zaire É, eu mesmo não participei do Rotary Clube, não, eu mesmo não participei, infelizmente não, né? Mas a sessão, a sessão teve, né? No Rotary Clube? Exato, teve, porque não existia Câmara de Vereadores Não existia Câmara, então as sessões, era, Gil Dazio era o presidente, aí ele colocou as sessões lá Como tinha lá e no sindicato dos produtores rurais, né? Exatamente Praça ali na rua, Pedro Alves Cabral Por isso cinquenta anos nós estamos celebrando hoje A fundação, fala da comunicação, o lado de comunicação, a fundação da Rádio Difusora Quando instalou lá no Colina Verde, eu na época eu cheguei aqui, quando eu cheguei em 74 Eu cheguei com uma pala no ano de 74, uma pala a quatro portas Era carro dia 1º Pra você ter uma ideia, naquele tempo, né? O Zaire Moura Verde Era o carro mais famoso do... É avião, não deu avião Eu cheguei a carregar sal e carvão na mala desse carro Pra instalação da rádio, pra construção da torre lá no Colina Verde, a Rádio Difusora, né? Só pra você ter uma ideia, que graças a Deus, as oportunidades que Deus nos deu, que Deus é maravilhoso Eu tenho que participar de tudo, se tratando de tudo, eu digo assim, eu participei no início E quando tinha os comícios, aí dizia, o candidato era... Passos aí Quando tinha os comícios, aí o povo dizia que... É... Vem os... Carro... Só o pala Não era? Os comícios Era só o pala O pala, né? O pala... Carro bom Carro... O Toyota, né? O pala é... É sem problema, sem problema E aí, Paivaio, para resumir Eu... Foi a minha felicidade que eu tenho de ter participado de 74 pra cá Da história... Carro de futebol Que... Da história de Teixeira de Freitas E... Dizer que eu tenho muito a agradecer a você, Paivaio Fale de Góes, minha irmã Jana Jose Pela oportunidade que nos dá, agradecer a todos os ouvintes Por estar acompanhando o programa Voz da Riqueza da Terra E parabenizar mais uma vez pelo programa e que eu acho que se todos os locutores, todas as cabeças funcionassem com a sua cabeça para o lado positivo, para o lado do bem, para o lado de valorizar as pessoas mais humildes, mais necessitadas, mais humildes, talvez, no nosso mundo, quando você fez nem Bahia nem Brasil, no mundo fosse diferente. Só peço a Deus que lhe dê vida e saúde e a garganta perfeita ao lado de cada metade. E que Deus possa abençoar vocês e parabenizar mais ou menos pelo programa, um abraço carinhoso para você, a cara metade, certo? E todos os ouvintes do programa Voz da Riqueza da Terra, que Deus possa abençoá-los sempre que tenha um bom final de semana. Deus abençoe. Meu pai, velho. Sim, Azaí. Campo de futebol, o que que é? Agradeço por tudo, né? E no campo de futebol também, ali no Romo Gavão, eu participei também. Do grande futebol que sempre acontecia ali no campo, né? Campo de futebol. Como era o nome do campo? Do campo de futebol? É. O campo? Sim, exemplo. Você também foi locutor, né? Hoje é Tomatão, mas antes era um outro nome, esqueci o outro nome. Era o estádio municipal que chamavam, né? É. É, estádio municipal. É, mas aí, me desculpem aí, eu não pude deixar de agradecer também, parabenizar o doutor Duico Pinto por nos dar essa oportunidade, né? De ter conservado a comunicação de Teixeira de Feita e se ter apanhado naquele tempo, como pegou de Timóteo e conservado até hoje. As oportunidades, se quiser, para se ajudar as pessoas. A história bem do doutor Duico Pinto e a gente está vindo aí a campanha política, seja lá o que Deus quiser. É, seja. Nós não temos paixão. Político. É, agradeço. Seja lá o que Deus quiser. Eu quero agradecer. O que nós queremos é o quê? Que aquele que vier, aquele que foi eleito, seja ele quem for, que faça pelo bem do povo, que tenha pelo menos um pouco da cabeça de futebol de hoje para que o doutor... Eu agradeço, né, a minha cara metade que sempre acompanhou, José. Você está aí também acompanhando o Cabeça Branca aí, que não é a Cabeça Branca, eu só o René Dinho. Eu, doutor Duico, você se esqueceu de quando a minha cara metade, naquele fogão a lenha, assava as bananas da terra e aí colocava para você, chegava lá em casa e comia aquelas tiras de bananas da terra assadas no forno lá de casa. Não sei se esqueceu até da nossa casa, mas eu, todo dia eu lembro de vocês, nós lembramos dele. Quando ela fala, disse a ele, esqueceu das tiras de bananas da terra que eu fazia aqui para ele. Tão saborosa. É, tão saborosa. Mas então, obrigado, viu? Muito obrigado. Tchau. Tchau.